Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. O nosso convidado chama-se Rafael Bata, o irmão do cantor moçambicano João Bata. O nosso convidado também é cantor, também é jornalista. Rafael Bata, muito obrigado por ter aceito o convite da rubrica Mais Vida. E quando é que saiu hoje a inspiração de ser jornalista? Eu gostava de ouvir a rádio, ainda há uma criança, eu recordo-me que até queria problemas em casa. Porque queria ver as pessoas que estavam a falar. Queria ver as pessoas que estavam a falar, então um dia que já estragou. Exatamente, mas isso por curiosidade. Então é um prazer que comecei ainda criança mesmo. Além de escrever música, de ser compositor, Também escreveu letras de cena aberta da Rádio Moçambique, Mabulco e Acana, entre outros. Então, também é músico, gosta de ajudar crianças. Pode-nos falar um pouco do projeto que ajudou algumas crianças com necessidades especiais que conseguiram, pelo campo da música, conseguiram falar. Pode-nos contar um pouco. Exato, eu trabalhei na CRIM, Centro de Rehabilitação Infantil da Marilha Galene. Lá existiam, nessa altura, não sei agora, se ainda continua, mas eu trabalhei na área musical. Eu cantava, ensinava crianças com deficiências, várias deficiências. Então, eu cantava, crianças que não falavam bem, tinham problemas da fala, não é? Eu cantava para elas, ensinava a cantar, cantavam comigo, não é? E conseguiam outras já falarem através do canto. É uma terapia o canto, não é? Exato, exato. É uma terapia, trabalhei na CRIM, como professor de música. Também trabalhei numa igreja católica. Eu ensinava a crianças da rua a cantar. E, Ander, recordas aqui um de Sena Aberta, uma bruta cuiacana que te marcou bastante? Esse orgulho, uau, esse foi muito texto? O feedback foi um feedback positivo dos ouvintes, nesse caso? Exatamente, são muitos temas que eu escrevi, mas eu estou num programa aqui de superação, mas vou falar um dos programas do Jotam, também que foi impressionado um jovem cego, que casou com uma, aliás, namorava na altura, com uma mulher, uma moça muito linda, mas as pessoas ignoravam, ou seja, falavam mal. Porque ser o jovem, ter ser cego. Exatamente, mas era uma história, não é? Eu só escrevi, para fazer ver as pessoas que o fato de alguém ser cego pode namorar com alguém, uma mulher linda, não é? E, por coincidência, essa moça, eu dei o nome de linda também. Então, a pessoa que falava mal desse cego, no fim da história, ele também adquire uma opa, nós despedimos, porque, com promessa de cá voltar, numa próxima oportunidade. Até lá.